Fala Ricardão Aqui é o Juninho de Sales Oliveira Você pôs um pente pra nós aqui Você mandou pelo correio Vamos testar, ver se ficou bom, né? Vamos ver Você achou que tá cantando bonito? Depois eu vou fazer um direito Você quer só pra você ver Como é que ficou Canta bonita demais, hein? Contorzão sem cilindro Vamos ver se cantora que tira o pé Ó Aí sim, hein? Vamos dar uma voltinha aqui Vamos até ali em cima o próximo Próximo contorno Vou jogar uma terceirinha Pra ir Trocar duas marchas, né? Subia mais ou menos ou não? Estamos na pista, hein? Não tem nada pra fazer eco Acelerando de boa Trocaram marcha a dois mil giros Tranquilo Sem forçar Pra ver se tá filé O homem fez e garantiu, hein, moçada? Vou tirar o pé devagarzinho E chegar no trem Ó Andando de boa Deixa eu ver na dona com o Quest em 98 Ela trabalha pro posto Fênix aqui em Salles Oliveira Esperar dar um prazo aqui Que tá vindo muito carro Bom que a gente já sai de primeirinha Vamos ver o que vira, né? Vamos esperar passar Vai, devagarzinho, hein?